E aí galera, de volta ao South Park, vamos lá atrás do Clyde, troquei aqui meu parceiro de porrada, agora eu vou ir com o Cartman, vamos ver qual é que é, vamos ver o potencial desse gordão O pai dele é doidaço, velho Colocaram uma bolseta Vamos lá doidão Ele podia ficar de parceiro comigo, velho, eu já tenho uma ligação muito íntima com ele Depois da parada lá na nave ET Eles não colocaram em uma mulher O que eu lembro é que havia esses grandes garotos de governo, e eles lutaram no chão de minha casa E aí eu lembro de pensar, bem, isso é um negócio, mas pera, isso é um dispositivo de termo nuclear? Um dispositivo de termo nuclear no cu do cara, velho Não sabemos, Sr. Slave, mas pode ser um minuto Mas o que você está esperando? Pegue-a fora Não, não podemos apenas pegar-a fora, Snoop tem trigger em eles, nós temos que pegar-a fora do dentro Vamos lá, eu vou usar minha sonda Vai sobrar pra mim, velho Eu já fiz um jabô, tchau Vamos lá, filho Deixa eu ver Como que eu vou fazer isso? Então tá bom, pera aí Não? Não? Então já sei Pera aí Deixa eu entrar no seu cu aí Não Olha, ele é tão pequeno Não? Isso Eu sabia que era entrar no cu, velho Oi gente Esse cara me mata, cara Ok, você deve encontrar um caminho fora desse lugar, ou você provavelmente vai morrer Agora tem uma entidade ali O sarro O raio de você está bloqueado pelo espínculo de loja Faça haste para o intestino de loja Tudo vai ser feito para a coroa Vamos lá, amigão Vamos lá, cara Ui, o que é isso? Nossa, velho Olha ali Olha ali Camisinha, velho Ai, gente Tem um milho aqui, velho Olha pra você ver O cara tocou milho no cu, velho Pera aí Pera aí Doisão Não? Como que eu vou fazer? Eu tenho que mandar meu amigo ali, mas o Cashman não vai, não Oh, sim De certa forma, meu lord Eu vou secar o seu assalto enquanto eu estou lá? Será que eu tenho que trocar de amigo? Qual amigo aqui? Ah, já sei O Kenny, cara O Cashman, não Butters Butters, você é um cara sempre foda Não? Que caralho Stan Eu sou você Aí, Stan Eu sei mesmo Sparky Aqui, garoto Nossa, velho O cara chamou o cachorro dentro do cu do cara Vamos lá Vamos ser mesmo, filho Caramba, hein Ó, caralho Pertei errado Deixa eu esperar ele chegar aqui Aí, então toma Ah, ali tem uma passagem pela sua Vamos lá Opa, chapéuzinho gay Dá pra mim Dá pra mim Dá pra pegar o chapéuzinho pra mim Vamos lá, vamos lá Véi Esse aí é o Mr. Hatch Isso mesmo, lá Véi do céu Essas porra é foda, viu Aqui é o Nagasaki Nossa, é uma bola de sinuca, cara O cara tem uma bola de sinuca no cu, cara Puta que o pariu, viu Mas que viado que é isso? Um iPhone, velho Big gay Pelo amor de Deus Vou atender Deixa eu atender o telefone Ah, desligou o telefone, velho Não, não, não Sai fora Não, não, não Sai fora, aí Não Peraí Não? Ué, caramba Dá pra me apertar aqui, ó Não? Caralho, velho Peraí 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 Nos vemos Não, isso é um morcego do cu do cara, velho. Dois. Que orgia que você tá fazendo, doidão. Nossa, velho, aquelas bolinhas. Chapéu, camisinha. Vou até olhar isso aqui uma vez. Nossa. Vou usar ele um pouquinho. Vê se é vantagem. Que isso, velho. Tem uma fauna inteira aqui dentro dos espíritos. O cara socou o pássaro no cu, velho. Foi um brinquedo anal. Eu não sinto muito angry, mas confira-me, eu sou. Vamos, pessoal. O que é isso? Não, eu vou usar sim. Vamos lá, filho. Então chupa. Não, ele tá com 21 mil o poder. Ai, fudiu. Deixa eu trocar de amigo aqui. Eu vou pegar o Butters, velho. Na boa mesmo que... O Butters é fudão. Que poder dele, aleatório lá. Faz todas as vezes. Nossa, quebrou meu escuto todo. Sai. Ô, filho da puta. Desgramado. Eu vou capotar um cara desse aqui. Senão vai rolar, não. Isso aí. Dormindo aí, eu vou agavando. Butters, solta aqui o poder maroto seu aí. Dá o toque da cura primeiro. Valeu, meu filho da puta. Valeu. Vai dar o poder... Violento. Não, o detalhe é que eu chamo a minha galera todo no clube, cara, né? Pensei que eu ia sozinho. Ó o toque. Ah, muito pouco esse poder. Não gostei, não. Me! Ei, eu tenho que perder. Vai lá, perdi o sangue todo agora. Ô, carambolas. Ó, mana grande. Vou apelar. Vou apelar com vocês, galera. No poder canadense. Chupa. Vai pro saco, bicho do capeta. Morreu? Morreu. Butters, faça o superpoder aí. Nossa, que merda. Não, ele ataca todo mundo. Deixa eu comer uma poção de cura aqui. Deixa eu ver se vai adiantar. Não vai adiantar não, que ele é chefão. Minha lada também não vai adiantar, não. Vou dar um super consolo na mina dele aqui, ó. Então, chupa. Isso aí, garotão. Me dá um toque do poder aqui. É, é isso aí, pequeno, amigo. Toma. Trouxe. Toma com o Kri. Nossa, sobrou ainda o poder. Vai morrer agora. Balabantas. Acabou com esse passarinho aí. Oh, boy. Você tem provado você em combate, jovem anal. Você pode viajar para trás. Find a luta do trigger e salvá-lo fora do mundo. Então, me dá na sua coroa aí, ó. Mas me dá nada. Ah, me dá uma colher, velho. Não quero saber de colher, não. Ei, deixa isso aí embaixo, é a mãe da Carmen. Pra cá do capeta, cara. Nossa. Vamos lá. Na gazaque. Vai, quebra. Mais cocô. Isso aí. Véi, o cara enfiou foi a sinuca inteira no cu. Sinuca inteira, velho. Como que eu vou subir aqui? Sobe aqui? Ah, tem uma sonda aqui, ó. Por onde? Pra onde? Pra cá? Ai, tinha um vibrador ali. Agora que eu vi que um vibrador. Puta que pariu, velho. Eu não tinha um vibrador ali. Ah, 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 ah. O cara tá pirando lá, velho. Ah, puta que pariu, velho. Ah, velho do céu. Tem os agentes no governo no cu do cara, cara. Eu não fui a companhia por isso. Nós temos as nossas ordens. Puta que pariu, velho. Vem com os caras... Vem com os caras... Vem com o gay-men's butthome guardar contra intruders. Fucking sucks. Não são gods? O que eles estão fazendo aqui? É, eu também não sei o que eles estão fazendo aí, não. Você precisa passar por eles, novo filho. Vem com eles. Só deixar que eu vou detonar isso. Ô vagabundagem, vem pro pau. Targeta quieto. Vão lá, vamos derrubar um aqui. Aí, fica aí no chão, seu vagabundo. Butters, seu grande poder. Vamos ver se eu vou matar ele com mim. Oh beleza, tá uma maquilada na orelha. Vagabundo. Seus dois agora que tá dodoado. Isso aí. Vamos matar esse aqui que tá morrendo mais rápido. Chupa. Trouxe. Butters, vai lá. Não arrancau nada. Não arrancau nada, né? Deixa eu pegar um mano aqui. Vai, vou dar outra. Corrada com a minha piroca aqui. Chupa. Tá pequenininho, enfim. Vocês vão morrer dando um cu de um viado muito loque, velho. Caralho, velho. Olha. Puta que pariu, velho. Olha lá, o peixe gato, velho. O trigger do termo nuclear está antes de você. Eu tenho tentado resolver sua riddle, mas eu não consigo desarmá-la. Catata fish riddle, vai logo ser falado. São apenas momentos de desespero. Caralho, encontre um jeito de desengagerar o trigger, ou tudo vai ser perdido. Puta que pariu, velho. Puta que pariu, velho. Ô, Butters, peraí. Ah, não posso ir ali? Não posso. Deixa eu só pegar o saco aqui. Butters, negócio é o seguinte, velho. É você? Não. Com certeza... É o time. Aqui. Isso aí, garotão. Peraí, Jimmy, eu não quero ficar com você não, na boa mesmo. Quero Butters. Puta que pariu, de novo. Ai. Ai. Nossa, essa porra aqui é muito foda. Aê. Opa. 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 Isso aí. Fiz um aborto na máquina, velho. Puta que pariu, velho. Eu tô ficando um mestre no aborto. Que é isso, Sr. Slave? O que você está sentindo? Jesus. Jesus Cristo. Oh, meu Deus. Boa trabalho, Nukerda. Mas o seu jornal ainda não está completo. Sim. Mas não devemos precisar de seus serviços de novo. Nós vamos chamar. É. E a coroa. Boa trabalho. Você desarmou o Snook. O South Park está salvado. Sim. Agora vamos terminar isso, Nukerda. Vamos derrotar o Clyde de novo e derrotar o Sticker. É isso aí. Ha-ha. Oh, ganhou uns amigos ali. Coroa do prazer anal. Vou até olhar isso aqui. Bom, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E ir pro Clyde no próximo derrotar esse motherfucker, filho da puta. E acabar com essa porra toda. Então, até mais. Deixa eu dar um tapa na bunda do viado aqui. Pera aí. Danado. Oh, se quiser voltar é só pedir danadinho. Então, falou.